Agora, abrimos as portas para um outro espaço do programa Grandes Manhãs, um espaço em colaboração com Riera Alta e com Cláudia Andrade, que já aqui está. Olá Cláudia. Olá Cláudia. Iba, bem-vinda ao programa. Hoje vim acompanhada. Muito obrigado, não sei como se chama, mas muito gosto. Bem-vinda também. Ela fala pouco, portanto eu não sei. É tímida, não é? Exatamente. Ora, hoje vamos reciclar camisas. Exatamente. Disseram-me. Exatamente. Disseram-me bem, não disseram? Disseram, disseram muito bem. Então o que é que vamos fazer com camisas que já não usamos ou que estão lá por casa? Sim, o que é que podemos fazer? Temos camisas com as mangas estragadas, é muito comum caírem nódulas, pronto, elas acabarem por romper, esta minha estava um bocadinho rota na parte do punho e portanto o que é que podemos fazer? Uma coisa muito simples, cortar-lhes as mangas. Certo. Do tamanho que nós gostamos, portanto é vesti-la e perceber até onde é que nós queremos que a manga vá, ou pode ser manga 3 quartos, meia manga, ou sem manga, ou sem manga. Sem manga. Exatamente, caveado, que é o caso desta. Certo. Pronto. Portanto, se temos uma camisa cuja manga tem problemas e não conseguimos recuperar, então vamos recuperar o resto da camisa e retirar a manga. Esta, por exemplo, não era recuperável porque eu para arranjar isto teria que encolher e ela ia-me ficar cortando as mangas. Pronto, então encurtamos de vez e usamos com outra opção. Ou para 3 quartos, meia manga ou mesmo caveada, é a opção. Exatamente. Se quisermos, isto também é aplicável a camisas de criança, que é muito comum porque eles começam a crescer e as camisas começam-lhes a ficar curtas, esticam os braços e elas vêm para aqui. Pronto, então podemos fazer isso com as camisas das crianças também. Pronto, aqui eu tenho de... E aí não tem que haver um motivo de estrago na manga, a não ser de facto também. Deixou-lhe, exatamente, deixou-lhe de usar. Então, podemos fazer duas opções. Quando cortamos a manga curta, para lhe dar uma graça diferente, podemos simplesmente só fazer uma bainha e virar o tecido para dentro e já está. Mas para lhe dar uma graça podemos utilizar as fitas de viés. Fitas de... Fitas de viés. Fitas de viés. Há imensas variedades que são fitas que se caracterizam por esta aparência. São fitas que estão dobradas, portanto, é só uma tira de tecido que está dobrada e que permite que eu costure aqui o meu tecido, dobre e ele fique com este efeito que tenho aqui na manga. Portanto, fita de viés. Faz o efeito de uma... É como se fosse um... É também o chamado o dobrum dos quadros, das molduras, de... Tudo que seja à volta de pode ser usado com o viés. Com o viés. Que encontramos na Riera Alta, após. Sim, na Riera Alta. Exatamente. E há algumas retrosarias por aí também. Ok, ok. E existem vários tipos de viés. Com renda, que é o caso deste que eu usei na camisa. E é só cozê-lo a aproveitar o nosso rebordo da camisa. Como é que isto se coze? É talvez a dificuldade daqui. Sim, sim. Que não tem dificuldade nenhuma, mas pronto, tem alguma técnica. Que é, eu esta manga não a cozei na totalidade, para vocês poderem ver como é que ela está. Portanto, viram que o viés é só uma tira de tecido que está dobrada nas duas pontas, que até podemos ser nós a construí-lo da dimensão que queremos com o tecido que queremos. E cozemos num dos lados. Eu vou exemplificar aqui, num bocadinho. Pode ser até aqui nesta manga, só para terem noção. Ali não sei se conseguem ver muito bem. Sim. Então, nós temos a fita de viés. Então, temos a fita de viés que está dobrada. Dobrada. É sempre assim. Estas marcações que ela tem, estas dobras que ela tem, é o sítio onde nós vamos cozer. Muito bem. Pronto, então. Põemos aqui. Podemos utilizar os nossos fantásticos alfinetes. Que podem passar pela máquina sem estragar a máquina. Exatamente. E sem estragar o alfinete. Muito bem, Ricardo. Ótimo, é isso mesmo. E vamos cozer. Por esta linha aqui. Mas podemos ter a linha da dobra, não é? Por esta dobra. Pronto, ela tem uma marcação fixa. Eu posso cozer um bocadinho para exemplificar. Só para perceberem qual é que é o efeito. Vamos lá aqui ao pedal. Sim. Cozemos ligeiramente. Está no ponto muito pequeno. Pronto, vou só cozer um bocadinho para perceberem a diferença. Na semana passada, algumas pessoas me perguntaram, o que é que foi aquilo que fizeste ali de lado, na máquina? Esta coisinha aqui é um corta-linhas. É o corta-linhas. Exatamente, corta-la-linhas. Pronto, já está. É algo muito afiado para cortar a linha. Pronto. Convém não mexer a não ser com a linha. Exatamente. Não entra ali mais nada, porque a rainha era muito fina. Então, nós já fizemos uma costura, podíamos prolongar para que percebam então que está pela marca da dobra, da fita de viés. Cozemos até lá ao fundo, até ao tamanho que fizermos e depois só temos que dobrar. Dobramos. Assim, volta a dobrar. E a tal dobra que está, a segunda dobra, vai para o interior. Aqui, vai para o interior. E fica a bainha. E nós só temos que cozer novamente. E depois cozemos por aqui. Cozemos aqui. Neste caso, eu teria que cozer com uma linha azul para ela não ficar visível. Aham. Pronto. E ali cozi com uma linha branca, porque este viés é mais clarinho e está ali, mas quase não se vê. É verdade. E portanto, vai juntar... As duas peças. E faz uma bainha. Ok. Isto pode ser cozido à mão. Quem não tem máquina pode fazê-lo à mão. Mora mais um bocadinho, é preciso um bocadinho de prícia, mas... Uma dose maior de tempo e de paciência. Exatamente. Sem problema. E chegará ao resultado final, que é uma ótima sugestão no aproveitamento de camisas. Sim. A pessoa está completamente no espírito deste programa. Entrou facilmente no espírito deste programa. Vista que ser, não é? Eu sei o que as pessoas me pedem. Temos profissionais fantásticos. E então, no caso disto dizias, Cláudia... É exatamente a mesma coisa, portanto, eu em vez de cortar manga curta, cortei a manga toda. Certo. Está uma feita e outra por fazer, para exemplificar. Portanto, deixamos uma bainha para aí de uns 3 centímetros de tecido, que aqui está cortado, e só tenho que fazer uma dobra para dentro e outra dobra. E vai ao encontro aqui da nossa margem que eu já tinha. Sim, claro. E a seguir só cojo na costura que já lá estava. Na costura que já existia. Exatamente. E fica com este efeito que aqui está. E fica assim. E depois usei... Fazeríssima hoje, não é? Muito bem. E depois usei os restinhos da manga para fazer um cinto. Ah, ainda aproveitou. A outra manga, que sobra do outro lado, usei para fazer um cinto. Portanto, cortei só umas... Tive que unir várias vezes, porque a manga é pequenina, não é? Portanto, fiz o mesmo efeito do viés. E fez-se na diagonal. Exatamente. Cozi tudo na diagonal, pronto. E está um cinto. Muito bem. Pode ser usado aqui ou também pode ser usado para dar assim um lacinho. Faça um lacinho. Pronto, faz isso. Quer café, Cláudia? Sim, aceito. Então, pronto. Enquanto faz o lacinho eu vou pedir à Vitória para servir um café. Porque isto nós podemos fazer diferentes coisas, diferentes maneiras. É um bocadinho apelar também à nossa imaginação. Claro. Se utilizássemos uma ou outra camisa, podíamos fazer aqui o contraste. Teria uma outra cor no laço, por exemplo? Claro. Sim, se fizéssemos isso em duas camisas, talvez ficasse mais interessante o contraste da camisa. Mas, como sinto, estava muitíssimo bem. Sim. Estava aqui uma ótima opção. É fantástico poder contar então com a Cláudia também. A Cláudia Andrade da Riera Alta. Cá está o seu coifazinho. Depois do trabalho tem direito a café. Ótimo. Já agora, só para dizer que aqui também, se quiserem, também fica muito giro com as camisas das crianças, que é mudar-lhes os botões. Certo. Sim, cá é uma coisa simples. E acompanhar com a fita de viés, por da mesma cor, fazer ali uma ligação e terá uma nova camisa com uma manga curta, 3 quartos, meia ou mesmo caviada, se for o caso. Muitíssimo obrigado a Cláudia Andrade por este espaço, mais este espaço fantástico. Obrigada. Continuação de uma ótima quarta-feira e até para a semana. Eu recordo que a Riera Alta fica na rua da Maternidade 124 no Porto, mas podem saber tudo em www.reeralta.com, ok? Fica aqui esta indicação como, através da internet, podem também chegar à Riera Alta. Mas se tiver oportunidade, fisicamente terá muito mais piada e podem retirar dúvidas que a Cláudia também se coloca à vossa disposição para que isso aconteça. É só visitar a rua da Maternidade 124 no Porto, de terça a sexta-feira, entre as 11 e as 19h30. Ao sábado pode aproveitar das 11h até às 14h. Ora, Riera Alta, em colaboração então com o programa Grandes Manhãs nestas sugestões, no fundo, para que possa aproveitar algo que tem aí em casa e que já não é tão útil no que diz respeito à roupita lá de casa. Sempre a pensar em si. Sempre a pensar em si. Ora, Riera Alta, em colaboração. Abertura.